Confiança e esperança Pouco trampo pela família e por ela não meço esforço Lamento pelos nóia na paranoia doente Só o dorso por todos ora e torço Rezo e peço clemência Ajoelhado de olhos fechado e terminado Emissão da sentença, indignação, revolta Que se faz nessa trilha sonora Descernição pra resposta, partilha, presente, momento e agora Então vez, concorda e acorda, dispensa As bobeira que pensa, nosso som incomoda Isso pra nós é recompensa, mas não Diz que somos moda, só ele que é foda Face playback na tela, moleque se joga vadia Lamba e saco da imprensa Então cala a boca e repensa, que tamo fora do seu alcance Mas nesse dor que avalancha Chico rosivo igual câncer Que nóis tá tão pesadão, que invejoso Não aguenta, enquanto tão defalatório Nós aqui representa Posso cair em tentações Só quero me livrar do mal que pernoiteia pelas ruas Me vejo em meio sombras que anseiam por me verem derrotado e só querem causar mais dor Posso cair em tentações Só quero me livrar do mal que pernoiteia pelas ruas Me vejo em meio sombras que anseiam por me verem derrotado e só querem causar mais dor Rodas estranhas, mãos calejadas tentam me arrastar pro poço Lugar errado, desculpa trudar, mas o clima tá pesado E sem luta, sem fé não se chega a lugar algum Julgado pela aparência, a ignorância que é comum Mas mano, a morte é sem passar pano Vem arrebatando os mano, fudendo todos os seus planos Entendo essa situação, não é um filme de ficção Muita chance pra ilusão, difícil é tá com o pé no chão Espeito de aça que não existe Gatilho faz baderna, então reforça as estruturas Tanto interna como externa O ego gera decadência, te deixa na dependência Excelência, se silencia, certeza é melhor essência Isso que eu faço, nunca erro O bastante pro filho da puta que agora na inveja Eu tô ligado que tem de morte e tá gigante O egoísmo é um abismo, então corra Escoveiro, carniceiro, que habita nessa porra Putarias, carnavais e eleições Cuidado com as suas decisões, podem gerar complicações Não morra, afogado em suas definições Aqui no mundo é mal e mundo e vai gerar perturbações Eu briso quando, os textos riscos, textos riscos Bate o clap, rola os beck, rap salva, salve o dao E tiraria em tentações Só quero me livrar do mal que pernoiteia pelas ruas Me vejo em meia sombra, os que anseio por me verem derrotado E só querem causar mais ruim Posso cair em tentações Só quero me livrar do mal que pernoiteia pelas ruas Me vejo em meia sombra, os que anseio por me verem derrotado E só querem causar mais ruim Posso cair em tentações Só quero me livrar do mal que pernoiteia pelas ruas Me vejo em meia sombra, os que anseio por me verem derrotado E só querem causar mais ruim Posso cair em tentações Só quero me livrar do mal que pernoiteia pelas ruas Me vejo em meia sombra, os que anseio por me verem derrotado E só querem causar mais ruim Julgado, sempre culpado Passando nesse cidadinho Arrubando chile e fome A beira da morte O bobo que bate forte da boca dos homens Eu vazo e some Pulando os muros Pensamentos obscuros Cheio de feridas expostas Sempre procurando umas respostas Há tempos que eu não vejo Mano em firmeza fugindo do vício Hospício Aço que te aprisiona do jeito que é mais difícil Eu escuto vozes, gritos Dores de quem já foi livre Condenados a miséria Multiplicando na discórdia Misericórdia Meu senhor São seres humanos que também erram Precisamos de muita luz Pra poder caminhar nessa guerra Pujo a sangue nos bang De tantos cinturos de copo no chão Me sinto só sozinho em meio a constelação Que Deus me ouça e me proteja Desse universo com essa perdição Não quero ser mais uma estatística do ML pro cachão O rap é forte Tem que ter muita consciência Caminhada é meu cabelo Independente do que você pega Eu não conto com a sorte Sem monstro meu Talento é força da cultura Caminhando no vale da sobra Mas sempre mantendo a minha postura E sem saber Em quem eu posso confiar Minha única certeza dessa porra É que a morte vai chegar